Acompanhou a cerimônia que ocorreu em Mandaguari. É um espaço totalmente diferente do que era utilizado anteriormente. Quem passa pelo novo posto da Polícia Rodoviária Federal já percebe a mudança. Por fora, cobertura em toda a pista, o que facilita o trabalho dos agentes, principalmente nos dias de chuva. Dentro, mais conforto para as atividades administrativas. Nós sabemos que hoje o Brasil escolheu o modal rodoviário para o transporte das suas cargas, transporte das pessoas, das riquezas e a criminalidade também se utiliza desses mesmos moldes. Hoje a Polícia Rodoviária Federal, ela realiza um trabalho importante. Hoje é a polícia que mais apreende drogas no Brasil, é a Polícia Rodoviária Federal. E nós necessitamos de estruturas deste porte para que os policiais consigam ter os mecanismos para prover a segurança pública para a sociedade. Esse é o nosso objetivo principal. Em cada unidade foram investidos 2 milhões de reais. A estrutura é nova, moderna e segura. O prédio conta com 16 câmeras de monitoramento e é totalmente blindada. Segurança que chega também a quem trafega aqui pela rodovia. A estimativa é de que 20 mil veículos passem pelo posto todos os meses. Número considerável diante do trabalho dos agentes da PRF. É uma estrutura que permite recepcionar as demandas dos usuários, você consegue fazer um bom atendimento e você consegue trabalhar compartilhado com outros órgãos. O caminho da integração para a segurança pública é o caminho que tem que ser buscado. Na cerimônia, aconteceu também a inauguração da unidade de auto Paraná, que foi visitada logo depois de helicóptero, pelo comando da Polícia Rodoviária Federal. Tchau!